Bom dia, Câmara. Bom dia para você aí. Já vê aqui como está aqui o negócio. Para cá mesmo. É, para cá mesmo. Beleza? Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos os países, os países de toda a terra. E que nós estamos juntos. Sempre. Obrigado. Estamos juntos de qualquer forma. Beleza? Bom, vamos ao trabalho. Então, temos um fone aqui que não funciona. Tá certo, gente? Não funciona. Eu vou ligar aqui para constatar que não funciona. Vamos ver aqui. Vamos puxar a energia. Vamos colocar aqui. Acendeu a luzinha. Como vocês podem ver aí. Não sei se dá para vocês notarem. Ó. Agora a câmera aqui, não é? A luzinha parece que acendeu. Não é? É que nós temos o termostato de 0 a 250 graus. É, a luzinha acendeu. Mas só a luzinha mesmo, hein? Vamos ver. Deixa eu vir aqui. Está ligado. Atenção que a luzinha está acesa. Embaixo. Não sei se dá para vocês notarem aí, ó. Beleza? Vou puxar essa câmera um pouquinho para cá. E vamos abrir para ver... O que que há, né? Beleza? É uma coisinha bem fácil, né, gente? Acredito eu, né? É. Vamos ver. Vamos desmontar ele. Vamos abri-lo. Obrigado a você que está no bate-papo. Prêmio domingão. Obrigado mesmo. Deus abençoe. Daqui a pouco eu estarei mostrando todos aqueles e aquelas que estão com o Marcos Messi. Beleza? Nos 14 canais. Quer dizer, 14 não, mas é nesse canal. Marcos nas 13 concertos. E vão ver o pulo do Marcão, certo? Quero convidar todos, todos vocês aí que vão me ouvir agora. Aqui no Jabaquara. Vai ter a feira da FECOM, não é? A feira da FECOM aqui que todo ano tem, não é? No Jabaquara. É terça-feira, dia 9, né? Estarei lá com o Ozeias. Vem com o Ozeias. Estarei lá com o meu amigo Ozeias lá no stand da Esral, não é? É uma ferramenta que o... Olha o canal aí. Vem com o Ozeias. Vai lá. Ele tem uma ferramenta lá vermelha que ele está fazendo o patrocínio lá. Ele está sendo patrocinado, né? Então, essa empresa vai ter um stand lá para disponibilizar lá informações sobre a ferramenta, né? Várias ferramentas que eles têm. O pulo do gato também tem. O JR também está fazendo. O meu amigão, super amigão, a Miss Amor também está fazendo a propaganda. Tem vários youtubers aí que estão, né? O Macete da Construção também está. E os mais e mais do planeta Terra. Estaremos lá abraçando eles todos, não é? Já conheço ele. Em 2016 estivemos juntos. Em 2017 também estivemos juntos. Em 2018 eu não... Eu faltei. E agora em 2019 estarei lá com eles. Os maiores da Construção Civil do nosso planeta Terra, né gente? Não é mais... O Brasil não é do planeta Terra, certo? O pulo do gato está com... Vai para um milhão já de visualização, né gente? Bom, então, vamos ao que interessa e vamos desmontar rapidinho aqui. Vamos desmontar para a gente descobrir o defeito, beleza? Então vamos lá. Eu vou usar aqui uma parafusadeira Ari, né? Aqui é muito rápido. Vamos pôr no 1, que é mais devagar. Aqui é muito rápido. Aqui é mais para furar, né? O 2. O 1 é mais... O mais lento um pouquinho é melhor. Vamos lá. Vamos lá desmontar o bicho. É. Pera aí. Deixa eu... Né? Também dá para tirar o 1, né? Mas no 1 é muito rápido, gente, ó. É muito rápido. Bem mais rápido do que no 2. Parafusadeira não estava mais. Vamos tirá-lo. Obrigado. Obrigado a vocês todos que estão com nós. Daqui a pouco eu vou almoçar e desejo aí um bom almoço para quem está na sua mesa de... de... do alimento, não é? Beleza? Quem está almoçando e... quem está aí no sofá vendo a gente na televisão também. É muito legal, né? De marcas nessa tamanho enorme, né? Legal demais. É onde eu vou ter uma televisão dessa que você tem aí, certo? Esquenta a cabeça não. É isso que a gente tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, a vida todo ano, todo... Está calando, irmão. Pode ser a uma algum cascalho, né, gente? Porque esse pano está meio sujo, mas... É só para não riscar, certo, gente? Tem um outro ali, mas eu nem vou pegar. Esse aqui é só para não virar o rapaz aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho os parafusos. Temos os parafusos aqui embaixo. Me ver. Temos os parafusos aqui embaixo. Câmara está legal. Obrigado, câmara. Tamo junto. E você também está aqui, ó. Com o Marcos Messi aqui ao vivo. Beleza, gente? Nós estamos aqui na nossa dispensa técnica entupido. Ó, entupido. Entupido de micro-ondas, entupido de ventiladora. Mostrando um pouco da bagunça para vocês aí. Sempre quis mostrar, mas tem mais lá na frente. Está tudo cheio aqui, ó. Aqui também, aqui também. Ó, está vendo, gente? É muito tempo. Eu tenho que vir em sábado, domingo, feriado, dia de noite, de madrugada para poder resolver. Vamos lá. Vamos lá tirar o resto aí para ver o que acontece. E após o término desse aí. Vamos ver se a gente consegue fazer funcionar, não é? Após o término, eu estarei mostrando todos aqueles e aquelas que estão com o Marcos Messi. Só que eu estou te falando e trabalhando, que é a mesma coisa. Se não, eu não ganho dinheiro também, né? Beleza? Caiu o arcozinho no chão. Vamos tirar um. Vamos tirar outro. Parafuso que não cabe a mais. Tirar os pezinhos. Esse é um porrinho britânico, né, gente? É britânico. Beleza? Já abriu uma parte. Vamos abrir a outra aqui. Deixa eu ver. Estou no mais baixinho, né? Menos velocidade. Vamos tirar aqui. Deixa eu ver. E eu quero dizer uma novidade, né, gente? Eu estou aí com pretensão que todo mundo vai aprender uma profissão, certo? Em meio de tantas que Marcos Messi está mostrando aqui. Vocês podem escolher uma que você fica mais pessoal com o amor de fazer o trabalho, né? E procurar ver todos os vídeos. Vai ter na playlist aí, né? Na playlist, você vai ver lá na entrada do canal. Ou vê se eu mostro aqui aonde que ela se encontra. Para quem não conhece, não é não. Vai lá na playlist lá que está tudo separadinho. Os vídeos tudo separadinho. Já tem de panela de pressão. E tem 125 vídeos de panela de pressão. Fora os que eu fiz ontem, né? Que ainda vou colocar aí também. E vou montando as playlist aí. Para vocês poderem estar vendo aqui o que lhe interessa, certo? Tem o fogão, tem o geladeiro, tem o liquidificador, né? De pressão, martelete, furadeira, tem tudo quanto é. Não é? Tem a fiação. Tem um monte de coisa, certo? E conta comigo, certo, gente? Conta você que carreira aí. E for aprender, pode abrir o canal. Que eu vou estar ajudando aí. A fazer esse canalzão aí que fica bem legal, certo? Temos aí o Pedro Souza aí que já é parceirão. É o primeiro filhinho que eu estou comendo aí. Está comendo bem aí e agora está trabalhando, certo, gente? Então vamos lá trabalhar. Vamos trabalhar que o Marcos está aqui para nós se reunir e se juntar, beleza? Pedro Souza, pode ir lá no canal já que vocês vão ver nos comentários aí. Ele está em todos os comentários quase, não é? Está assistindo o Marcos Neste 24 horas, beleza? E se estiver comigo aqui na live, Pedrão, um grande abraço para você, certo? Estou gostando muito. E vamos fazer esse canal seu bombar, beleza? Vai ficar melhor do que o Marcos Neste. Acredite nisso. Por quê, gente? Porque ele está aprendendo tudo o que eu sei e vai aprender tudo o que ele vai aprender com ele mesmo. Na finalidade dele, né? No ser dele, então ele vai crescer muito mais que o Marcos Neste. É, vai chegar lá, Pedrão. Vamos embora, hein? Vamos que vamos. Deixa eu tirar aqui esse negócio aqui. Deixa eu ver o que precisa mais. Vamos lá. Já saiu a tampa, beleza? Vamos tirar a capa, né? Vamos tirar a capa e vamos dar uma estudada nesse forno. O forninho é fácil, Pedrão. É fácil. Esse forninho, forninho elétrico é um caminho legal também. Forninho elétrico é fácil de consertar. Porque ele não tem muita dor de cabeça, não. Ele é bem facinho, certo? É um dos mais fáceis que tem. Beleza? É mais fácil do que fogão a gás, né? Fogão a gás, aí eu vou pôr aí na playlist aí fogão a gás pra vocês verem os vídeos que eu já tenho. Embora aqui eu não trabalho com fogão a gás, né? Nem fogão, nem geladeira, não posso trabalhar, nem máquina de lavar roupa, eletrodoméstico de parte grande. Eu não posso trazer pra cá porque eu tô entupido, gente. Não cabe. Se eu começar a trazer tanquinho, máquina de lavar, eu não vou ter aonde que tá aqui, certo? Entupido. Então, vem gente aqui diariamente querendo que eu conserte geladeira, fogão e máquina e tudo mais. Mas eu não vou na casa porque se eu for na casa eu sou obrigado a não estar aqui. E eu preciso estar aqui. Então, já estar aqui já é pesado pra mim, né? Tenho 62, trabalho todos os dias, hoje é domingão como vocês verem. Então, por causa desse ponto aí, seu like positivo, pum, aperta aí.